Nós podemos, sim, entrar em alguns imóveis, mas, é claro, a gente precisa atender alguns requisitos para saber se vai entrar ou não. Posso entrar na casa, numa loja, no escritório? Como é que funciona para o órgão público? Quais são os mandados que me permitem ingressar? Quais são as exceções? Quais são os requisitos? A grande polêmica é sobre a área comum do condomínio. Eu achava que era uma coisa, depois eu achava que era outra e hoje eu já voltei no entendimento inicial. É o nome do município? Como é que é o entendimento? Se há jurisprudência? Por que é importante saber esse detalhe? Para saber o que fazer na hora? Ter essa consciência é fundamental no dia a dia da gente. Exatamente para você saber o que fazer quando você for pegar os primeiros temas que a gente vai colocar por aqui e a gente vai colocar o nosso entendimento, o posicionamento da Escola de Oficiais. Esse posicionamento tem um bom vazamento jurídico. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Escola de Oficiais. Aqui nós debatemos sobre a profissão dos oficiais de justiça. É, rapaz, essa fala é minha. Inclusive, iremos discutir a fundo cada detalhe sobre a atuação dos oficiais e mostrar as melhores soluções para superar as dificuldades no dia a dia. E não esqueçam, eu sou o Cleiton Maldes. E eu sou o Daniel Faiano, que vocês já estão ligados. E eu sou o Mauro Faiano. E o tema de hoje é Tudo o que o oficial de justiça precisa saber sobre domicílio e arrombamento. Agora, aproveitando já a situação pelo nome aqui do tema de hoje, né? Pelo título do tema de hoje. Rapaz, falando em arrombamento, eu me lembro logo... Tá na porta aqui, no encostão. E eu queria saber de vocês aí. Como eu sempre começo os vídeos, a gente tá sempre batendo esse papo, eu sempre venho com um milhão de dúvidas, porque eu não sou da área. Então, me gera muitas dúvidas e estou aprendendo muito com vocês aqui. E eu queria saber sobre essa questão. Então, assim, tô lá, papelzinho na mão, já posso chegar com o pé na porta e entrando onde eu quiser. É assim que funciona, não é? Veja bem. Não é bem assim, né? Eu, antes de fazer o concurso, eu achava que era assim. Que era só chegar e eu achava que todo mundo saia derrubando porta por aí. Mas não é assim que funciona. Na verdade, a gente praticamente não faz isso. Isso é a exceção das exceções. E a gente precisa ter muito cuidado, porque esse é um pensamento comum. Oficial de justiça trabalha com o quê? Com mandado judicial. E a gente sabe que com mandado judicial, a gente entra em qualquer lugar. A moral do cara chega com papelzinho. Mas não é por aí. Existem ordens e ordens. Não é nem o papelzinho. É um mandado, é uma ordem judicial, é um documento público do Estado. Respeita o papelzinho, né? Sim, senhor, senhor. Mas assim, respondendo a sua pergunta em parte, que eu não tenho como responder em poucas palavras, nós podemos, sim, entrar em alguns imóveis, dependendo da ordem judicial, dependendo do momento. A gente evita sempre que possível. Mas, é claro, a gente precisa atender alguns requisitos para saber se vai entrar ou não. Pelo que eu entendi, então, se você tiver o requisito, se vocês tiverem o requisito, vocês podem entrar. Então, teve o requisito, já pode chegar arrombando. Sim. Claro que a gente tem que ter muito bom senso nessa hora. A gente não chega logo de cara arrombando imóvel. Isso acontece muito no momento em que estão acontecendo crimes, que aí a polícia chega, mas, em geral, o cumprimento de mandado judicial, não sendo uma prisão criminal também, a gente vai ter cuidado. Mas, é o seguinte, tendo a ordem judicial específica para o caso, sim, a gente pode entrar em qualquer imóvel, seja ele domicílio ou não. A gente sabe que existem as garantias constitucionais que protegem os domicílios, mas o cumprimento de mandado judicial é uma exceção. Agora, se não for um domicílio, se for um imóvel qualquer que não tem essa garantia, e a gente vai ver o que é um domicílio ou não, aí eu posso, sim, entrar, mesmo que a minha ordem judicial não seja uma determinação para ingressar força naquele imóvel. E aí a gente tem que ter cuidado com o conceito de domicílio e também saber quando uma ordem determina o ingresso ou não. Você falou em questão criminal. Então, você foi lá no estabelecimento, tentou e tal, e o réu barrou. E aí? Não pode entrar? Fez de alguma forma que não permitiu que vocês entrassem lá? O réu não quer deixar de forma alguma ou estar mantendo lá a porta fechada e não permitindo. E aí? Qual é a atitude? Cara, aqui surge um monte de dúvidas dos oficiais, do pessoal da nossa categoria, e a gente não consegue te responder isso em poucos minutos. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, tipo, cheguei em algum lugar. Posso entrar? Na casa? Numa loja? No escritório? Se é um órgão público. Como é que funciona para o órgão público? A área comum de um condomínio, que tem muitos entendimentos, tem muita discussão sobre isso. Posso ou não posso? Quais são as exceções? Quais são os requisitos que eu preciso ter? Então, é esse assunto que a gente vai debater aqui ao longo dessa conversa, sobre domicílio, o que é um domicílio, o que não é um domicílio, sobre arrombamento, preciso ter ordem de arrombamento expressa, ela já está escrita no meu mandado, devo fazer, não devo, para a gente tirar essas dúvidas dos colegas, e para que o pessoal, quando chegue no local da diligência, já chegue com segurança. A pior coisa que tem, a gente vive falando isso nos nossos bate-papos aqui, é você chegar no local da diligência, estar com o mandado na mão, falar com o réu, ele te dar uma resposta, e você ficar sem reação, você não sabe o que fazer. Esse cenário é horrível. Então, é o que a gente espera conversar com a turma aqui hoje. Mas, é um bate-papo que a gente tem que ir aos poucos, porque a resposta não é... Maravilha! Então, o bate-papo vai ser bom aí, para tirar dúvida de muitas pessoas, né? E falando em dúvidas, eu quero começar até falando das nossas dúvidas aqui, porque eu lembro muito nos meus primeiros meses, primeiros anos de trabalho com o oficial de justiça, eu, quando comecei, não era formado em Direito, não era exigido aqui no Estado, hoje é, e existia muita insegurança por minha parte, e muitos têm insegurança também, no quesito de quais são os mandados que me permitem ingressar. O que eu entendia no começo? Que qualquer ordem judicial específica para entrar me permitiu o ingresso, exceto quando a lei diz, olha, não entre aqui, olha, solicite para o juiz ali. Esse era o meu entendimento, e eu comecei a perceber que os outros oficiais de justiça em geral entendiam diferente, eram mais garantistas. Então, eu percebia que as pessoas não queriam entrar à força nos imóveis, quando necessário, sem que o juiz determinasse expressamente. E aí eu comecei a ficar um pouco mais preocupado, porque é uma situação muito delicada, envolve crime de violação de domicílio, enfim, são várias situações que podem ocorrer, responsabilidade civil, administrativa, e a criminal, que é a pior delas. Então, eu comecei a estudar mais sobre esse assunto. E comecei a perceber que existem, existiam entre os oficiais de justiça, alguns entendimentos diferentes. E o problema é que essa matéria não é discutida, você não encontra essa matéria sendo discutida nos tribunais, na jurisprudência. Essa questão de pode entrar, não pode entrar, o local que pode, não pode. Exato. Especificamente em relação ao tipo de mandado. Nem tanto quanto ao conceito de domicílio. O conceito de domicílio é tranquilo, a gente vai discutir aqui, mas é mais tranquilo. O problema maior é qual é o mandado que me permite o ingresso, qual é o mandado que não me permite. Eu comecei a ter essa insegurança. Até porque o oficial de justiça, mais uma vez eu repito isso, na dúvida, o oficial de justiça recua e não cumpre a ordem judicial, sendo que o nosso objetivo é cumprir a ordem judicial, evidentemente. E alguns tipos de mandado, ele já vem no seu corpo ali implícito, tudo que você precisa saber para você cumprir aquela ordem. Sendo que o oficial, na dúvida, não sabe o que fazer e recua, o que o oficial está fazendo? Deixando de cumprir uma ordem judicial. Ele pode responder por isso. Então, é isso que o Mauro está falando. E essa dúvida realmente existe para a gente, existe para os colegas, a gente procura as matérias discutindo por aí na literatura. E realmente, quando a gente estudou para falar, para ter esse bate-papo com a turma hoje, realmente a gente não encontrou muita matéria. A gente encontra os entendimentos daqui, uma opinião de lá, mas não existe um estudo mais aprofundado sobre esse tema. Um conceito definido. Não existe um entendimento certo sobre esse tema. E é justamente isso que o Mauro está falando. E quando o oficial de justiça cumpre o mandado, alguns preferem, alguns entendem que está tudo discriminado no mandado, passo a passo do oficial de justiça. Mas isso não é verdade. Porque quando a gente cumpre o mandado judicial, seja qual for a ordem, há lei e regulamento do cumprimento. Os direitos estão garantidos na Constituição. Então, não é só cumprir a ordem. Você tem que fazer toda uma interpretação sistemática do que diz a Constituição, Código de Processo, Direito Penal, para poder você saber o que você vai fazer ou não. E além dessa dúvida sobre qual é o mandado que me permite o ingresso, ou que não me permite... Na verdade, não é nem permitir, é determinar. Eu não tenho direito de ingressar na casa alheia. Eu tenho o dever legal de ingressar quando a ordem é nesse sentido. E a outra dúvida que surge também, que é muito forte, é em relação ao domicílio. Eu falei aqui que não tem muito problema com o conceito de domicílio, mas tem um caso que é problemático, ao nosso ver, que é o problema do condomínio. No início, volto mais uma vez à minha história, eu entendia que eu não podia ingressar a força no condomínio para realizar, por exemplo, um ato de comunicação. E já adiantando o ato de comunicação, não me garante, não me determina o ingresso forçado. Eu não poderia, ao meu ver, ingressar a força no... Só um segundo, você fala sobre que não lhe permite ingressar no condomínio. Então, se você precisar fazer uma comunicação, você entrega para o porteiro? Eu, através do porteiro, tento chegar no morador. Essa é uma das soluções para alguns casos. E, Leia, se quando a gente fala condomínio, a gente tem uma, digamos, uma subdivisão de condomínio, porque o condomínio tem a unidade onde mora a pessoa que eu estou procurando e tem a área comum, que é, o próprio Lama já diz, né? A área comum do condomínio, assim que eu adentro, acesso pela portaria, eu estou na área comum, que são os estacionamentos, os playgrounds, enfim, é onde todo mundo circula dentro de um condomínio. Então, a gente tem essa discussão também. O meu acesso é livre na área comum de um condomínio? Isso é um domicílio ou isso não é um domicílio? Depois que eu passo da área comum e chego à unidade do morador, da pessoa, ali eu já sei que é um domicílio. Sim. Enfim, a gente vai chegar nesse conceito. Mas a grande polêmica que nos trouxe a bater esse papo com a turma é, uma delas, né? É sobre a área comum do condomínio. Se é ou não domicílio. Se é ou não domicílio, como que é o entendimento, se há jurisprudência. Então, é um dos temas que a gente vai colocar por aqui e a gente vai colocar o nosso entendimento, né? O posicionamento da escola de oficiais. Mas esse entendimento é pleno e absoluto? Não é. Mas é o nosso. Isso é importante você frisar isso, assim. Porque existem outras pessoas que podem ter outros entendimentos sobre o mesmo assunto, mas a gente está expressando aqui o entendimento de vocês. Isso. E repito, a gente procurou jurisprudência sobre o assunto e não encontramos jurisprudência. A gente tem uma opinião de um lado, uma opinião de outro lado, algumas decisões, mas jurisprudência, de fato, a gente não encontrou. Então, levantamos alguns estudos, consideramos alguns pontos que a gente vai discutir nesse bate-papo e vamos dar pra vocês a nossa opinião, o nosso ponto de vista. Mas a única coisa que a gente tem um posicionamento hoje na jurisprudência, na doutrina, é que o condomínio é um domicílio. Isso a gente sabe. Como um todo. Como um todo. A área comum é um domicílio. A gente vai discutir em cima disso. E, mais uma vez, esse entendimento, por minha parte, o Daniel, já mudou mais de uma vez. Eu não tenho vergonha de dizer que eu achava que era uma coisa, depois eu achava que era outra e hoje eu já voltei o meu entendimento inicial, porém tudo embasado na interpretação sistemática dessas leis, para a gente poder definir até onde que a gente pode agir. Agora é o seguinte, na hora que você chega na portaria e tem problema para acessar, para falar com o morador, seja porque o porteiro não quer, tem medo, não sabe, aí existem várias opções, a gente pode utilizar de várias técnicas, inclusive de ferramentas legais, para conseguir realizar o ato. Só que isso é um assunto que a gente discutiu em outro vídeo, que vocês podem clicar aqui nesse card em cima e vocês acessam, onde a gente discute cada detalhe sobre o acesso ao condomínio e sobre as dificuldades que a gente tem nas portarias. Agora, peraí só um segundo. Você falou que... Você respondeu a minha pergunta e isso me gerou uma outra dúvida. Você falou que o condomínio como um todo é um domicílio. É o nosso entendimento. Certo. Baseado em algumas ferramentas legais, que já já a gente vai pontuar isso direitinho. Bom, aí é isso que realmente me gerou a dúvida, porque se o condomínio como um todo é considerado domicílio, as áreas fora da casa também, toda a área comum que você falou, também é considerado domicílio, isso gera uma certa dúvida. E eu fiquei meio sem entender, se eu puder... Espera aí, mas você está ligado por que você está falando domicílio, por que a gente trata de domicílio? Não, domicílio é um lugar onde a pessoa pode repousar, onde a pessoa descansa, então eu não posso invadir, porque a lei diz que eu não posso invadir a casa da pessoa. É inviolabilidade. Isso aí. A gente está ficando bom. Eu estou ficando bom, eu estou aprendendo com você. Você é o Gleiton Alves. Não esqueça disso. Parabéns, Mauro Fael. Não, mas resenhas, brincadeiras à parte, é importante a gente ter isso muito bem fixado na nossa mente, porque isso vai determinar onde eu posso ou onde eu não posso fazer ou deixar de fazer algum ato. É domicílio. Opa! Domicílio aqui, eu preciso ter mais cuidado. Mas o que é um domicílio? Por que eu tenho que ter esse cuidado no domicílio? Quando não é domicílio, é mais fácil para mim. Eu preciso respeitar algumas questões de dia e hora, mas domicílio eu tenho uma questão da inviolabilidade. Eu tenho que ter, respeitar a família, respeitar o... Enfim. Mas é aí que me gera dúvidas, porque na área comum, entre aspas, não tem família. Deixa eu voltar um pouquinho para poder entrar nesse tema aí. Primeiro, a gente precisa entender aqui o que é o domicílio. Que garantia é essa que a gente tanto está falando aqui que a gente não explicou ainda. A inviolabilidade do domicílio está prevista no artigo 5º da Constituição Federal. É um dos direitos fundamentais do cidadão. Então, a gente tem que ter muito cuidado para quebrar essa garantia. Existem alguns casos em que essa inviolabilidade do domicílio pode ser quebrada. Que a maioria das pessoas conhece. É em casos de flagrante, do cometimento de crimes, para prestar socorro também. Caso de desastre. E no nosso caso aqui, que é o nosso tema, é no cumprimento de determinação judicial. Nesse caso, somente durante o dia. E por que existe toda essa proteção ao domicílio? Porque o domicílio é o local onde você exerce o seu direito à privacidade, onde você tem segurança, ao seu lazer, à sua tranquilidade, intimidade. Enfim, são aqueles direitos que você exerce, aqueles direitos fundamentais que você exerce junto com a sua família. Então, a Constituição traz toda essa proteção. Quando a gente está diante de um domicílio, a gente precisa ter muito cuidado na hora de violar. Eu preciso primeiro me revestir de todas as cautelas para saber se aquilo é necessário ou não. E como o Daniel já falou, caso não seja um domicílio e eu preciso saber exatamente o que é ou não, eu não preciso ter todo esse cuidado. Existem as formalidades, como o dia e hora, mas eu não preciso me preocupar com, por exemplo, um abuso de autoridade ou um crime de violação de domicílio. Sabendo dessa garantia constitucional, a gente precisa saber onde é que está dizendo o que é um domicílio ou não. A gente sabe que ele é protegido, mas essa é a sua dúvida, não é? Isso aí. O condomínio é, não é quem é, quem não é. Aí a gente vai para o Código Penal. Lembra que eu falei daquela interpretação sistemática? O Código Penal é que define no artigo 150, quando ele diz que é crime a violação do domicílio. O conceito de casa compreende várias coisas. E é aí que a gente vai encontrar o domicílio. Um deles, já adiantando, antecipando até, está o compartimento habitado, que é bastante natural, bastante óbvio, isso abrange bastante coisa, e também toda a sua extensão. Ou seja, um jardim, uma área externa, onde você se diverte com a sua família, garagem, tudo que é a parte externa da casa, mas faz parte do seu lazer, onde você tem a sua segurança e a sua privacidade, é também o domicílio. E é aí que entra o condomínio. O que é o condomínio? É a sua área de lazer. Só que ela não é privativa. Sim. Você mora com outras pessoas. E esse condomínio pode ser composto por uma família, pode ser composto por três casas, quatro casas, mil casas. Tem condomínios que são verdadeiras cidades. Então, como dividir? Como dizer se aquele condomínio representa um domicílio para você, dependendo do seu tamanho? É nesse momento que a gente tem que fazer aquela interpretação, onde você tem as suas garantias fundamentais protegidas. Então, se eu tenho um condomínio pequeno, ou um condomínio grande, onde é que eu vou saber se aquilo tudo ali representa a minha área, onde eu devo ter minha privacidade, meu lazer, minha segurança, enfim, exercer todos esses meus direitos. Todo e qualquer condomínio. E é nesse sentido que a jurisprudência é bem tranquila. A gente não encontrou nenhuma discussão. Ah, aquele condomínio é domicílio, aquele não é. Existem vários processos, inclusive eu já quero até dar um exemplo aqui. Eu vi um processo, não vou citar locais nem nomes, mas em que uma determinada autoridade pública respondia a um processo disciplinar, e o funcionário responsável pela intimação era uma questão administrativa, não era um oficial de justiça, ele foi até o condomínio para poder intimar essa autoridade. E a ordem que ele deu ao condomínio foi aqui ninguém entra, aqui é minha residência. Nossa! O morador. O morador, que era essa autoridade, respondia ao processo. Então, o servidor foi barrado, porém, existia uma outra autoridade do mesmo órgão que também residia naquele condomínio. E ele disse o seguinte, olha, o servidor está autorizado a entrar por mim. Qualquer um pode autorizar a entrada no condomínio. E assim foi feito. E assim foi feito. O servidor entrou. Sabe o que aconteceu? Processo criminal por violação de domicílio. Não se discutiu se era um domicílio ou não. A discussão era se houve a autorização, se a autorização pelo terceiro era suficiente para descaracterizar a violação de domicílio. Então, a gente pode dizer com segurança que o condomínio é sim um domicílio. E quem é que pode autorizar essa entrada? Quem é esse terceiro? É o síndico representante do condomínio? Ele poderia. Nesse caso, ele poderia. Vamos conversar sobre isso. É o porteiro, que é a primeira pessoa que a gente encontra quando chega no condomínio. E voltando ainda um pedacinho ainda sobre condomínio. as suas atividades de lazer, de família. Veja, o condomínio pode ser que tenha uma piscina. E lá, em grupo com outras famílias, eu estou na piscina, no meu lazer, na minha intimidade, estou na churrasqueira, estou no salão de festa. É uma área comum. E eu, ainda assim, eu desempenho atividades íntimas, familiares, restritas, fechadas. Isso foi um outro argumento que nos levou a entender que sim, a área comum do condomínio é domicílio. E se é domicílio, está garantido pelo direito à sua inviolabilidade. Se for um mandado de simples comunicação, não cabe dizer que eu tenho uma ordem judicial no sentido que a Constituição quer dizer para ingresso naquele local. É como se fosse qualquer outro agente público com uma ordem administrativa, ou um policial que vai fazer uma intimação, em que você não tem uma determinação para o ingresso forçado. Aí, no caso, você falaria com o porteiro. Deixaria a documentação com ele ou alguma coisa do tipo de... Na prática, que inclusive é até outra discussão que a gente vai ter mais para frente, a gente conversa com o porteiro, pede para entrar em contato com a parte, e aí a gente tem as ferramentas adequadas. A gente pode fazer uma citação, uma intimação por hora certa. Dependendo do caso, o Código de Processo Civil hoje autoriza que seja deixado na portaria. A gente tem alguns casos específicos. Mas, em geral, a gente tenta o contato com a parte para poder fazer a comunicação ou cumprir o mandado presencialmente. E, dependendo do caso, a gente tem que solicitar ao juiz uma ordem para o arrombamento para o ingresso forçado. Mas o porteiro pode ser o nosso maior aliado. Mas, seguinte, gente, a gente está falando aqui de condomínio e tal, não é o foco. A gente quer falar sobre domicílio, trazendo a área comum de condomínio como exemplo, mas o nosso foco é domicílio. Então, o que é domicílio e o que não é domicílio? Quais são os exemplos de domicílio e quais são os exemplos de não domicílio? Porque, a gente entendendo isso, a gente vai partir para a segunda etapa. Então, onde eu posso fazer uma entrada forçada e onde eu não posso e sob que condições? Então, para isso, o que é o domicílio e o que não é domicílio? E, para isso, eu memorizei aqui facilmente vários exemplos de domicílio. Facilmente. É domicílio. Qualquer compartimento habitado, residência, casa ou apartamento. Residência dentro de uma propriedade rural, quarto de hotel, cabine de transatlântico, barraca de campistas, são exemplos de compartimentos habitados, ou a extensão do compartimento habitado, desde que sejam fechados, cercados ou com obstáculos de fácil percepção. Isso aqui é um resumo da lei, tá, gente? Por exemplo, jardins, quintais, pátios, terraços, garagens, condomínios, a área comum, e a terceira categoria é um compartimento não aberto ao público. Também é um domicílio, a área do compartimento que é não aberto ao público, onde alguém exerce a sua profissão ou sua atividade. Por exemplo, a sala de advogado, que pertence ao escritório da advocacia, a sala do médico, dentista, psicólogo, enfim, que pertence ao seu consultório, o setor administrativo de uma loja, o escritório de uma empresa, e aqui o órgão público, o gabinete, a secretaria, aqui a gente entende, a gente sabe que há divergências aqui também, mas no nosso ponto de vista, ainda na nossa definição, o órgão público, esse departamento onde a autoridade exerce as suas atividades, como esse exemplo que a gente deu, o gabinete, a secretaria, ou a sala de um delegado, por exemplo, a gente entende que também ali é um domicílio. A propósito, quando a gente falou sobre o domicílio, a gente tratou no conceito somente sobre residência, mas também tem o local onde você exerce a sua profissão. Então, esses locais também são protegidos, porque ali você precisa ter também a sua tranquilidade, a sua privacidade, assim como a moradia, o local de trabalho também tem essa proteção legal. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta em relação a isso, você fala sobre exercer a sua profissão. Então, vamos lá, vou trazer para mim agora uma vez, uma sala de espetáculo seria um domicílio? Seria considerado um domicílio? Não. Por quê? Porque é aberto ao público. Ah, entendi. E isso é expresso no artigo 150 do Código Penal. O seu camarim, o meu camarim, onde você está lá de portas fechadas, se maquiando, estudando o seu texto, treinando o roteiro, onde você está desempenhando sozinho a sua atividade, sozinho com a pessoa ali na... Sim. Ali é o seu domicílio. Aí você saiu dali e foi para uma área de acesso público, para o palco, onde qualquer pessoa de fora pode entrar, pagou o seu ingresso, evidentemente, acessou, ali não é mais o seu domicílio, não é íntimo. Tá, entendi. Eu já ia reclamar que para os atores é tudo diferente, mas eles explicaram. O seu camarim, você está tranquilo. Pelo menos deveria estar. E aí eu puxo o gancho já para o órgão público que o Daniel falou agora. Tem muita discussão, a gente tem entendimento para os dois lados. Tem gente que diz que, por exemplo, vamos ao gabinete de um delegado que o gabinete de um delegado não seria um domicílio porque o caráter da atividade de um delegado é pública. Logo, o acesso ali deveria ser livre, não deveria ter essa garantia. Mas também tem um outro lado que diz que não. Assim como qualquer outra profissão, o fato dele ser um servidor público não tira essa garantia da tranquilidade, dessas proteções todas. E eu volto mais uma vez à interpretação sobre os direitos fundamentais, que sempre deve ser no sentido de garantir aquela proteção. Então, da mesma forma que a gente garante a inviolabilidade do domicílio para um profissional da iniciativa privada, é justo, é razoável que também se estenda para um profissional do setor público. Sim. No nosso caso, em centrais de mandados, por exemplo, o prático, várias comarcas com centrais, a gente tem a sala dos oficiais de justiça, onde todos os oficiais se reúnem para trabalhar, fazer certidão, imprimir, etc. É de acesso público. Porém, aquela central de mandados tem um coordenador. internamente, ele tem a sala, o gabinete dele, onde ele está lá desempenhando as suas funções de coordenação, etc. Ali é um lugar privativo, embora seja um servidor público, mas é um lugar privativo que ele exerce ali a intimidade, o trabalho dele. Ali a gente entende que é o domicílio. Agora, ele saiu dali e foi para a sala dos oficiais, ele está em uma área de acesso ao público. Isso é tão polêmico, tão polêmico que eu discorto do Daniel. Ele entende que é uma área de acesso público porque vários oficiais de justiça frequentam. Eu entendo que é de acesso privativo, por exemplo, de cem oficiais de justiça, onde cem oficiais exercem a sua profissão. Poderia ser um, poderiam ser dois, mas aqui no nosso caso são cem oficiais. Então, veja, tem divergência. E quem entende da outra forma também pode ter razão. Como é que a gente faz? Na dúvida, garante o domicílio. Pelo menos, essa é a recomendação. E isso é tão divergente que às vezes a simples disposição da sala no prédio de que você trabalha pode lhe dar um indício sobre ali é um domicílio ou não é. Por exemplo, a sala dos oficiais aqui na nossa comarca de Maceió, ela, assim que você sobe a nossa rampa dentro do fórum, você já dá de cara com a porta da sala dos oficiais. Então, se eu sou uma pessoa externa e a rampa está me deixando aqui na frente, sala dos oficiais e na porta, não me diz que ali é um lugar privativo, não diz acesso somente a funcionários, o que que eu leigo, ou eu até não leigo, ou eu, oficial de justiça, também vou entender. Não existe nenhuma restrição ao meu acesso. Abra a porta. Assim que eu saio da rampa, do elevador, ou entro pela porta principal, está ali a sala dos oficiais e não tem nenhuma informação na porta restringindo aquilo ali, o que que eu vou entender? O acesso livre é o público. Já na sala do coordenador, normalmente qualquer sala de coordenação de alguma autoridade, ela nunca vai estar disposta assim que você entra no ambiente. E normalmente tem lá acesso restrito, que já limita. Só o pessoal autorizado. Certamente você vai ter uma secretária na porta, você vai ter um hall de espera, e isso já lhe diz intuitivamente, lá no seu subconsciente, opa, aqui tem algum obstáculo para eu entrar, deixa eu verificar. Entendeu? Então a coisa às vezes é tão sensível que depende da interpretação do oficial na hora, embora esteja lá previsto em lei, mas a lei não é plena, 100% objetiva. Então a gente tem esse entendimento, inclusive, repito, a disposição arquitetônica do prédio pode lhe dar um indício de sim ou não. E é uma coisa que a gente já vem conversando há bastante tempo, porque o bom senso também pode falar nesses momentos. E veja, dificilmente vai se caracterizar uma violação de domicílio, por exemplo, um cidadão abrir a porta e entrar na sala dos oficiais de justiça, que aparentemente está ali para oferecer algum tipo de atendimento. Então mesmo que os oficiais ou quem estiver lá dentro diga não entre, ou que a sala esteja vazia, muito dificilmente vai se caracterizar, porque é difícil de você demonstrar uma má fé nesse sentido. Geralmente a interpretação vai ser essa que o Daniel falou. Não, está ali, eu posso ingressar. Agora vejam, na prática, quantas vezes alguém bate na porta, abre a sala dos oficiais de justiça e entra? É raro. É raro. As pessoas têm receio. E isso já está meio que no nosso subconsciente, que você não pode ingressar nos imóveis alheios, porque existe uma garantia constitucional e a pessoa fica na dúvida se pode ou não. Não vai. E a gente falou bastante de o que é o domicílio, mas o que não é o domicílio. Eu também decorei todos eles, é o seguinte. Não é domicílio qualquer habitação coletiva enquanto for aberta. Vou citar alguns exemplos. Hospedaria, estalagem, aberta no sentido de não haver hóspedes, ela está vazia. Então isso não é um domicílio. Uma outra categoria, taverna, casas de jogos, casas de diversões e ambientes assim do mesmo gênero, áreas abertas ao público, isso a gente já falou bastante, empresas, consultórios, lojas, museus, cinemas, bares, etc. Enfim, e outros. Quando você tem uma casa que ela está abandonada ou está desabitada, não tem ninguém lá dentro, então ali não é o domicílio porque não tem uma atividade privativa. Ali você pode entrar. Propriedade rural, fora dos limites da residência, da propriedade rural, obviamente. Sala de aula, enfermarias, etc. Resumindo, são todos aqueles locais abertos ao público e onde as pessoas ou as famílias exercem suas atividades privativas. Mas você falou, Daniel, sobre casa abandonada, casa desocupada, isso daí inclusive tem entendimento já no sentido de que uma ausência temporária não descaracteriza o domicílio. Então se a família está viajando, está na Disney, seja onde for, mas mora lá, está ausente, mesmo que por mais de mês continua sendo domicílio. Mas é porque a casa não está abandonada. Exato, mas é aí que eu quero chegar. Se ela estiver abandonada, ninguém mora naquele local, é um imóvel que está à venda, por exemplo, ou que está para alugar, não tem ninguém ali, aí sim a gente pode ir. Pode haver o ingresso nesse imóvel e não vai se caracterizar um crime de violação de domicílio. Tem um tempo ou um prazo específico para considerar que o local esteja abandonado? Não, não é tempo. É a natureza da desocupação. Se ele está desocupado porque está à venda ou porque realmente o imóvel foi abandonado, não pertence a ninguém, aí você não tem a garantia da inviolabilidade. Não se trata de um domicílio. E por esse motivo, a própria legislação nos diz que quando você for forçar a entrada em algum local, você precisa ter testemunhas. Justamente para lhe resguardar dessas situações. Teve um momento, eu fui fazer, vários momentos na verdade, eu fui fazer uma reintegração de posse. E a reintegração de posse era de um terreno. E lá no fundo do terreno tinha uma pequena casinha. provavelmente do caseiro e nesse terreno era desenvolvida atividade de lavar jato. Tinha carros e tal. Então não tinha construção. Tinha só uma casinha lá que certamente a pessoa que cuidava do local e essa atividade comercial de lavar carro. E aí o autor me ligou. Eu estava já com o mandado, o interessado me ligou para marcar, agendar a diligência e eu comuniquei a ele. Tá, tudo bem, o mandado está comigo. De fato, o endereço aqui, a gente verificou o endereço e ele me falou, Daniel, o local lá ele está abandonado. Eu, abandonado? É, está abandonado. Então tá bom, o senhor tem a chave? Já que eu ia entregar de volta o terreno, o imóvel ele, o senhor tem a chave, tem o acesso? Não, eu não tenho. Eu, então tá bom, marcamos a diligência. Eu já me antecipei com a guarnição da polícia militar, eles acompanharam a diligência. Só que eu também me antecipei com o autor. Olha, se houver a necessidade de arrombamento, que o meu mandado já consta aqui explicitamente nesse caso, ele já constava explicitamente a ordem de arrombamento, eu vou precisar que o senhor providencie os meios para que a gente faça isso. Chame um chaveiro, se não tiver chaveiro disponível, leve as ferramentas para proceder o arrombamento da porta. Se houver mobiliário lá no terreno, providencie um caminhão com a mão de obra para remover aquele mobiliário lá de dentro. Afinal de contas, eu estou entregando de volta um imóvel aí. Aqui no nosso estado, nós temos um regulamento onde o autor deve providenciar todos os meios necessários para que o oficial proceda à reintegração de posse, por exemplo, ou qualquer ato coercitivo. Existem outros tribunais, outros estados ou regiões que pode ser que já providenciem esses meios. No nosso caso aqui, o autor deve providenciar isso para a gente. Então, eu combinei-se com ele. Chegamos lá, dia e hora combinado, guarnição da polícia militar, e a gente bateu no portão lá do local e veio um cachorro. E não era um cachorrinho, era um cachorro, raça grande, latindo alto, e eu olhei para o autor que perguntei para ele, já fez, já verificou o terreno antes? Está tudo tranquilo para a gente fazer, para eu reintegrar? Posso, senhor? Não, está tudo tranquilo. E um cachorro, um monstro lá na porta, não, o cachorro é tranquilo, pode abrir. Você abre. Quem vai? Você abre. Eu olhei para o policial militar, vocês têm treinamento para domar o cachorro? Não, não é a nossa área. Autor, cadê o pessoal da zoonoses, por exemplo? Não é a minha área, eu sou oficial de justiça, eu não lido com animais. Eu tenho que ir preparado na diligência com alguém que lide com animais. Nesse caso, o autor deveria ter providenciado. Sim. Suspendi a diligência. Não tenho, eu não tenho que dar uma de herói para cumprir o meu mandado. Eu tenho que ter as condições para fazer. Aí reagendamos, uma nova data, e aí sim, ele estava lá com o pessoal que cuida da parte de animais, e mais uma vez, não tinha ninguém lá dentro do terreno. O caseiro não estava lá, só tinha o cachorro. Bom, se tem um cachorro, certamente alguém, vez ou outra, aí eu pergunto no vizinho, na empresa que estava do lado, era uma zona comercial, de vez em quando tem o pessoal, eles vêm aqui para alimentar o cachorro, mas a atividade comercial não existe mais. Já caracteriza que não é abandono, né? Já não é abandono. Então, eu já sei que, vez ou outra, tem gente ali dentro, tem gente mantendo o animal que está lá, né? Então, não é um local desabitado. Porém, eu tenho uma ordem de arrombamento, e ela está expressa, eu não tenho dúvida. Eu tenho policiais militares ali do meu lado, e ainda assim, eu procedi ao arrombamento, cumprindo a legislação. Olhei para a empresa do lado, para quem eu perguntei, sou o autor e tal, me identifiquei, olha, eu preciso de duas testemunhas para acompanhar a diligência. Pois não, pois não, pois não, que a gente vai proceder ao arrombamento, aqui, tem uma ordem judicial, o pessoal aqui da Força Militar. Tudo bem. Eles acompanharam, a gente só procedeu ao arrombamento, chave, quebrando corrente, arrombando cadeado, abrimos o portão, e realmente o cachorro era dócil, mas eu não ia arriscar. Lógico. Obviamente, com as testemunhas, o seu nome, um documento para registrar, registrei na minha certidão, caso mais para frente a pessoa que estivesse ocupando o imóvel viesse se queixar de alguma forma, inclusive eu tomei o cuidado de deixar, já que não era o mandado sigiloso, eu deixei uma cópia com a empresa vizinha, para quando chegasse lá, a pessoa que estava na posse do terreno, entender o que aconteceu. Sim. Enfim, tomei os cuidados com testemunha, de antecipar para o autor, de levar o pessoal lá, que vai lidar com o cachorro feroz, que não era tão feroz assim, mas eu não vou me arriscar, com o policial militar, fotografei, claro que eu fotografei, tive o cuidado também de botar na certidão. É uma série de cuidados que a gente tem que fazer, porque eu estou fazendo uma entrada forçada, estou arrombando uma edificação. Então, assim, eu poderia suspender a dirigência por dúvida, mas essa é a minha missão. Minha missão é resolver o que está ali, é reintegração de posse, e o autor resolveu tudo o que tinha que resolver, inclusive chegou com um caminhão, tinha algum imobiliário, vai, ele transportou para outro lugar e cumpri a missão. E esse cuidado de informações na certidão é justamente para a pessoa que estava na posse do terreno não entrar com nenhuma impugnação por falta de alguma observação legal do meu ato na dirigência. Então, eu faço questão, e todos os oficiais devem fazer essa questão, de relatar, explicar direitinho o que está fazendo, justamente para ou evitar essa impugnação da outra parte, ou até evitar uma possível representação na coagidoria por eu ter algum excesso ou deixado de fazer alguma coisa que eu deveria fazer. Aí você fecha o ciclo. Que é até mais comum, é mais comum a gente ter representação contra a gente do que impugnação no processo, porque a pessoa, ela sabe que aquilo tem que ser feito, mas ela às vezes fica com raiva do céu da justiça porque queria que esperasse ou queria, enfim, queria que fizesse de outra forma e não a agradou, que também é tema para outro assunto. Daniel, então você falou que para ter uma ordem de arrombamento tem que estar explícito lá no mandado. Então se você tiver que arrombar a minha casa, por exemplo, precisa estar dizendo lá, discriminando certinho. É isso ou estou equivocado? É isso em partes. A ordem de arrombamento, a ordem de ingresso forçado, depende da natureza do mandado. Se eu tiver com um mandado criminal, a ordem de arrombamento não precisa estar expressa no mandado. Pela natureza do mandado criminal, a gente já entende que a ordem já está implícita no mandado, até porque ela está prevista em lei. Quando a matéria é cível, aí depende, isso varia um pouco. A gente sempre precisa entender qual que é a natureza do mandado. Mas aí o Mauro vai explicar isso um pouco melhor, um pouquinho mais de detalhe e alguma diferença entre um e outro. Tá, mas antes de entrar nesse assunto aí, eu preciso esclarecer um pequeno detalhe. essa discussão não existe, praticamente. Como assim? Essa é uma discussão inerente, muito inerente aos oficiais de justiça. Quando eu digo que ela não existe, é no mundo jurídico. É muito raro alguém discutir sobre isso. Por quê? Porque é muito específico para os oficiais. O Daniel já adiantou que no processo penal, nos casos de prisão e busca e apreensão, já está implícita a ordem de arrombamento, já tem previsão legal e a gente vai mencionar daqui a pouco. Então, quando a polícia cumpre esses mandados, geralmente é a polícia, a oficial de justiça raramente faz uma prisão criminal ou um mandato de busca e apreensão criminal. Então, como é a polícia que cumpre e essa ordem já está expressa no Código de Processo Penal, então não existe essa discussão. A polícia vai lá e cumpre e pronto. Só um exemplo rápido, o mandado de prisão, que fica hoje no Banco Nacional de mandado de prisão, só tem lá prenda fulano no endereço tal. Isso não é um problema. O problema é quando vai para a área cível. E quem é que cumpre os mandados na área cível? Vocês. Exatamente. Quem mais? Ninguém, só nós. Para não dizer que só nós, eventualmente a polícia civil também cumpre mandado de prisão cível, no caso de alimentos. Então, é um problema que recai sobre nós. Normalmente a gente faz o quê? Não faz. Então, acaba que não se desenvolve esse assunto. E é para isso que a gente está aqui hoje. E é um assunto muito exclusivo para a nossa categoria. Porque lá na secretaria, o assessor ou o juiz lá no gabinete vão tomar uma decisão, a secretaria vai expedir o mandado, cumpra-se. Como é que cumpre? O oficial de justiça resolve. Mas é a nossa especialidade. É natural que isso não seja discutido em secretaria, em gabinete. É a especialidade do oficial de justiça. Sim. Então, a gente está batendo esse papo aqui porque é uma dúvida, uma polêmica ou às vezes pontos de vista ou entendimentos diferentes da nossa categoria. Então, é uma coisa que nós temos que resolver. E mais uma vez, esse é o nosso entendimento, não é uma coisa generalizada, é o nosso entendimento. Você discorda? Tudo bem. Desde que você justifique, aplique ali os seus argumentos, etc. Mas é o nosso entendimento e é assim que a gente vai tentar disseminar para o turma. inclusive foi uma coisa que a gente falou logo no início do vídeo, as melhores práticas que nós vamos passar aqui para vocês. Isso. O que a gente sempre tenta fazer é fundamental. É muito comum no nosso trabalho as pessoas falarem assim é melhor, eu prefiro fazer assim. Mas isso não resolve o problema jurídico. Então, o nosso trabalho é fundamental. Então, voltando aqui para a problemática do cumprimento dos mandatos cíveis, esses mandatos que determinam o ingresso, deixa eu contar um exemplo primeiro que aconteceu comigo aqui para depois explicar. Eu cumpri um mandato de busca e apreensão cível. E quais são os mandatos mais comuns? Veículo. Eu diria aí que é 90% ou mais, não é Daniel? De busca e apreensão de veículo, de alienação fiduciária, você compra o carro, não paga o banco, o banco vai lá e entra com a ação de busca. Essa é a grande maioria. Uma minoria de família, quando você tem busca e apreensão de menores, mas é raro, é mais dramático, mas a grande maioria realmente é veículo. E esse era o caso. Eu fui fazer a diligência e chegando no endereço apresentei o mandado, era um casal de idosos e eles permitiram a minha entrada. Então eu entrei, apresentei o mandado, expliquei que eu precisava levar o veículo, enfim, fiz toda a comunicação para eles. Em dado momento, a mãe telefonou para o filho, que era o que resolvia as coisas da família. E o filho era meio exaltado, dizia que não era para deixar prender carro, enfim. e a mãe ficou um pouco agressiva comigo, disse que eu tinha que esperar o filho dela chegar, que eu não podia fazer nada. Em dado momento, ela se revoltou com a minha presença, eu disse que teria que cumprir o mandado, não era uma opção deixar para lá, expliquei detalhadamente, e ela decidiu que não queria mais a minha presença na residência dela. E ela disse, mais ou menos assim, saia da minha casa, gritando, obviamente. Eu poderia até considerar um desacato, mas eu não ia fazer isso com aquela senhorinha. Então, eu imediatamente pedi licença e saí da casa dela. E muitos me criticam por isso. Mas Mauro, você já tinha iniciado a diligência, você já tinha entrado na casa, você estava com o mandado judicial, por que você saiu? Porque o Código Penal diz que permanecer em um domicílio sem autorização é crime de violação de domicílio. E eu, apesar de ter tido acesso, de ter autorização para o acesso, eu não tinha autorização para permanecer. Mas que mandado era esse que estava contigo? Era o mandado de busca e apreensão. E aí vem a dúvida, mas o mandado de busca e apreensão já não permite o mesmo ingresso forçado? Neste caso, não, porque é um mandado cível. E neste caso, nós temos uma previsão expressa do Código de Processo Civil, essa previsão é desde 2015, de que nesses tipos de mandados, eu preciso solicitar ao juiz essa ordem de arrombamento que você se referiu agora. Sim. E eu não tinha essa ordem, eu tinha apenas a ordem de busca. Então quer dizer que se no seu mandado tivesse lá a ordem do juiz, mesmo que ela mandasse você sair, você ficaria? Sim, eu poderia ficar. Talvez eu tivesse saído para evitar o conflito naquele momento inicial, tivesse saído para conversar lá fora. Porque veja, se eu decido permanecer e ela de alguma maneira ou por ameaça ou por violência contesta isso, ela vai cometer um crime. E eu não quero que a senhorinha cometa um crime. Então eu posso recuar, conversar mais um pouco e dizer, olha, eu vou ingressar novamente. Então depende do caso. E essa é uma, você interrompeu o Mauro, mas interrompendo porque é legal dizer, é uma forma de mediação de conflito. Sim. O oficial de justiça atuando em diligência e evitando um conflito, porque na consciência da pessoa que está ali revoltada, exaltada, sai da minha casa, na consciência dela que ela não entende do direito, eu não devo estar ali. Então assim, mesmo que eu tenha o mandado, ordem de arrombamento, ordem de entrada forçada, eu posso, duas opções, várias, mas duas, ou eu posso chegar, botar meu distintivo, esfregar o mandado na pessoa e falar eu estou aqui porque eu sou autoridade, ou eu posso simplesmente, peraí, eu vou recuar, ela vai baixar os ânimos, eu vou conversar com ela, explicar um pouquinho melhor que ela vai se desarmar, vou explicar um pouco melhor, explicar para ela, senhora, olha, é ordem de arrombamento, eu vou chamar a força pública, é melhor que não seja, enfim, é uma, recuar, é uma forma de mediação desigual a situação para depois, isso, conseguir cumprir, nesse caso, foi uma excelente solução, porque eu recuei, eu não tinha ordem de arrombamento, eu recuei, fui lá para fora, porque eu estava decidindo, se eu ia naquele momento, solicitar a ordem ao juiz, e aguardar no local, ou se eu ia sair do local, para voltar depois, enquanto eu decidia isso, junto com o meu colega, o esposo saiu, e me disse que queria me entregar o veículo, o filho dele, ele é que estava criando a confusão, o filho dele já tinha ido embora, ele falou, Mauro, eu quero entregar o veículo, como é que eu faço? Vamos lá para dentro? Eu falei, eu vou adorar, se o senhor entregar o veículo, a gente vai resolver o problema, mas eu não entro mais na sua residência, porque eu já recebi, um comunicado da sua esposa, de que ela não me queria lá dentro, então, para evitar o conflito, por favor, põe o carro aqui fora, e assim foi feito, e a gente conseguiu cumprir a ordem, mas aqui, voltando para a teoria, por que é importante saber, desse detalhe, para saber o que fazer na hora, e como eu tinha isso na ponta da língua, eu sabia que ali eu não podia permanecer, na hora eu recuei, e aí, para poder falar sobre as demais ordens, se eu preciso ter a ordem expressa ou não, eu preciso entender primeiro, que garantia é essa, por que eu não posso entrar, e a gente já falou sobre isso, e a propósito, se ele não tivesse recuado, ele estaria cometendo um crime, de violação de domicílio, exatamente, ou até, até abuso de autoridade, ou abuso de autoridade, mas um crime cometido pelo oficial de justiça, pelo Estado, que vai responder no futuro, então assim, ter essa consciência, é fundamental, no dia a dia da gente, exatamente, para você saber o que fazer, quando você for pego e desprevenido. E para a gente poder entender, que garantia é essa, a gente tem que lembrar, o que diz a Constituição, ela diz que, a indiolabilidade, pode ser quebrada, mediante determinação judicial, veja que a Constituição, nada fala sobre arrombamento, não existe, não existe essa expressão na Constituição, a garantia que você tem, não é de que seu imóvel não seja arrombado, é de que seu imóvel não seja violado, veja, eu posso entrar no seu imóvel pulando o muro, arrombei o que? E se a porta estiver aberta? Então a gente não pode se apegar, às vezes, ao sentido literal das palavras, a Constituição diz, determinação judicial, e a interpretação que a gente faz com isso, é uma determinação específica, eu falei no início do assunto hoje, que uma ordem de comunicação processual, não é uma ordem de ingresso, é uma ordem de mera comunicação, existem outras formas de comunicar, hora certa, dá por feita a comunicação, não precisa ingressar para cumprir a ordem, Agora, para cumprir uma prisão, a gente cumpre na calçada, ou cumpre dentro do imóvel? Não preciso nem responder, né? Pois é. Então vamos lá, a garantia constitucional, não é ao não arrombamento, é a não violação, arrombamento é procedimento, para violar, às vezes eu preciso arrombar o domicílio, e essa previsão, em alguns momentos, está na lei, nós temos essa previsão, no Código de Processo Penal, nós temos uma menção a isso, no Código Penal, nós temos a previsão também, no Código de Processo Civil, e na lei do inquilinato, todas elas falam, sobre arrombar ou não, o imóvel. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, a ordem que eu tenho, é uma ordem específica, para ingresso, conforme a Constituição diz, determinação judicial, para violar o domicílio, eu preciso saber quais são. Segundo, mesmo que seja, existe alguma outra formalidade legal? São essas duas perguntas, e eu já respondo. Existem dois casos hoje, no processo civil, em que nós temos duas formalidades, em que a garantia da inviolabilidade, ela é mais ampla ainda, que é o caso de, mandado de penhora, e mandado de busca e apreensão civil, tanto de pessoas, quanto de coisas. Esses são os únicos casos, em que a lei diz, olha, oficial de justiça, se você estiver na posse, de um mandado judicial, de penhora ou de busca civil, e a pessoa impedir a sua entrada, você não pode invadir. Isso está previsto no CPC de 2015. Isso, no caso de busca e apreensão, foi previsto no CPC de 2015. Para penhora, essa regulamentação, já vinha lá desde 1973. Por quê? É uma opção do legislador. O legislador entendeu que a penhora é uma coisa tão corriqueira, envolve questão patrimonial, e que não deve, de imediato, invadir esse direito fundamental, invadir um domicílio, para você resolver uma questão meramente patrimonial, que muitas vezes você tem outras formas de resolver. Você tem hoje, você tem sistemas eletrônicos, você pode perguntar para o credor o que ele prefere, até porque a penhora, geralmente em um imóvel, em uma residência, não surte muito efeito. Então, sabendo disso, muito provavelmente por isso, ou até por alguns abusos que podem ter ocorrido, o legislador preferiu falar, olha, não, no caso de penhora, não vamos deixar o oficial de justiça com essa autonomia, não. Vamos passar para o crivo do juiz, mais uma vez, para ele analisar o caso concreto, e saber se é realmente necessária essa invasão. Às vezes você tem uma dívida ali de mil reais, e aí a pessoa só tem bens de família na residência, vai dizer, não, eu não quero que entre na minha casa. e muitas vezes, essa resistência é legítima. Então, talvez por conta desse contexto, o legislador falou, não, em penhora, você não pode proceder ao arrombamento se o juiz, assim, não disser expressamente. Em 2015, essa previsão de que o oficial de justiça precisa pedir a ordem expressa de arrombamento para o juiz foi expandida, foi ampliada para as buscas de pessoas e de coisas. E aí eu pergunto, não teria sido um ótimo momento para o legislador falar, olha, não é só penhora, não, não é só penhora e busca de coisas, não, é para qualquer mandado que determine o ingresso na residência. Você precisaria de uma ordem expressa do juiz. E por que o legislador não fez isso? Porque não faz sentido. E aí a gente passa para os outros mandados, que são reintegração de posse, emissão de posse, despejo, as ordens que envolvem a retirada de dentro de um imóvel. Você acha que faz sentido, Cleiton? Você é um juiz, você foi promovido agora magistrado. Você determinar que o oficial de justiça remova alguém de dentro do seu domicílio, da sua residência e ao mesmo tempo ele fala, olha, eu estou tirando esse direito de moradia, essa garantia do domicílio, uma garantia constitucional, um direito fundamental, mas olha só, garanta a inviolabilidade do domicílio dessa pessoa? Veja, são dois direitos é incompatível você tirar o direito de moradia daquele local naquele momento, mas garantia a inviolabilidade do domicílio. Então, a ordem de desocupação, de emissão, de reintegração pela sua natureza já significa entre e remova a pessoa e os bens que ali estão. Mas é claro que a gente vai ter o cuidado de procurar alguém, de tentar fazer de forma menos agressiva, sempre de forma consensual. Mas se não for possível, a ordem está ali e a ordem tem que ser cumprida. Mas essa questão de procedimento, de como resolver, é outra história. A gente está tratando aqui do direito. Devo ou não devo? Em último caso, devo ou não devo com essa ordem? Então, nas ações cíveis, o que eu posso dizer para você? Hoje, na penhora e na busca e apreensão de pessoas e coisas, eu preciso ter a ordem expressa por previsão no Código de Processo Civil. Agora, nas ações que envolvem a posse de um imóvel, pela natureza da ordem, eu já devo ingressar. E não existe exceção. Muito pelo contrário. A lei do inclinato já diz expressamente que caso a pessoa não desocupe o imóvel, será realizado o arrombamento. E ponto. É uma consequência lógica. Não é? Além disso, nós temos outras questões cíveis. Mas antes de voltar para as outras questões cíveis, eu prefiro passar para o criminal, que é bem mais simples. O criminal, a gente tem algumas previsões. No Código de Processo Penal, já é expresso, tanto no caso de prisão criminal, quanto no caso de busca e apreensão. O próprio Código de Processo Penal diz que se procederá o arrombamento para efetuar a prisão ou para efetuar a busca e apreensão. Então, na lei, a gente não tem dúvida. E se a gente partir para um pressuposto lógico de que a ordem de prisão tem por finalidade restringir o seu direito à liberdade, ao seu direito de ir e vir, que é um direito constitucional até mais sério em geral do que uma inviolabilidade de domicílio, não faz sentido eu garantir a sua inviolabilidade ao seu domicílio quando você perder o seu direito à liberdade. Sim. Você tem que ponderar isso daí. Também não é lógico você cumprir o mandado de prisão criminal ou busca e apreensão criminal quando eu estou com uma ordem legal do lado de fora ou com consentimento do morador. Se assim fosse, na verdade, não seria um mandado de busca, seria um mandado de intimação. E aí serve também para a internação compulsória, condução coercitiva dentro do criminal. É, aí a gente tem que aplicar por analogia, porque não tem previsão expressa nem para arrombar e nem para não arrombar. Pela lógica, eu já tenho uma ordem de ingresso. Se eu tenho uma ordem de condução coercitiva ou de internação compulsória, como o Daniel falou, eu preciso saber. É uma ordem que exige um ingresso no imóvel para que seja cumprida? Sim. E a Constituição diz, por determinação judicial, ingresse. Eu não tenho nenhuma lei que restringe esse cumprimento, mas eu também não tenho nenhuma lei que diz que o procedimento é mediante o arrombamento, apesar de ser lógico. O que eu faço? No processo, a analogia. Olha só, o que é uma internação compulsória? É uma prisão, praticamente. Você vai estar cerceando ali o direito de liberdade. Então, o que eu aplico? As regras de uma prisão. O que é uma condução coercitiva no processo criminal? Mesma coisa, eu vou cercear a liberdade de uma testemunha, de uma vítima, dependendo do caso, de forma temporária. Então, se eu estou perdendo o meu direito de liberdade naquele momento, não há de se falar em direito à inviolabilidade de domicílio. Agora, uma coisa tem que ser dita. Para que se ingresse de maneira forçada no domicílio, tem que ser no domicílio expresso no mandato. Existem dois entendimentos aí. Um que diz que pode ser onde a pessoa estiver, desde que você tenha convicção, e aí você acaba violando o domicílio de outras pessoas que não têm uma relação direta com aquele processo, e existe um entendimento de que não. Pode ser tão somente naquele imóvel em que o juiz determinou. No endereço do mandado. No endereço do mandado. E esse é o entendimento mais razoável. E assim a gente garante o quê? A inviolabilidade do domicílio, exceto aquele, porque eu tenho uma ordem judicial específica. Esse é o melhor posicionamento. E a gente não está prejudicando nenhum terceiro. que não tem a ver, não tem nada a ver com o processo ou com a relação, a gente não tem certeza disso. Não está nos autos, então a gente desconhece. Sim, sim. Inclusive, como você acabou de citar, você não vai prejudicar ninguém, porque se o réu estiver num local onde não seja a casa dele e estiver com terceiros, esses terceiros podem se incomodar com a abordagem. Então, estando lá no mandado na casa dele, fica melhor de cumprir os deveres, né? É, e você evita de restringir uma garantia fundamental de um terceiro. Aí sim, nesse caso, é interessante que tenha análise do magistrado para ele entender se deve ou não violar aquele domicílio também. Tá. Beleza, então assim, no processo penal, por analogia, a gente não precisa necessariamente, explicitamente, que a ordem de arrombamento de ingresso forçado esteja no mandado. Por analogia, há uma ordem de prisão. Já no processo cível, aí a gente tem uma dualidade de entendimentos. O Mauro já colocou aqui busca e apreensão cível, penhora cível, a ordem de arrombamento ela deve estar expressamente consignada no mandado. Mas a gente tem outras ordens, outros mandados em que isso também precisa estar expresso no mandado e ainda outras que ela está ali implícita e a gente também tem que avaliar por analogia. Então, tem alguns exemplos. O que você tem de exemplo ali? Olha, o que faltou a gente falar do da área cível que é o complicado é prisão e condução coercitiva. Mas prisão não é penal? Exatamente. Quem prevê o procedimento para prisão é o código de processo penal porque prisão é uma matéria que por sua natureza, por sua excelência é prevista pela legislação penal. Então, quando eu vou cumprir o mandado cível eu preciso seguir o procedimento do processo penal. E não esqueça que tem a prisão cível que é do devedor de alimentos. Sim. É, exatamente essa que a gente está tratando aqui. O processo cível do devedor de alimentos que eu sigo o procedimento do penal. Então, em tese como se trata de uma prisão eu já tenho a ordem expressa para ingresso. E mais, o próprio artigo 150 do código penal que trata sobre o crime de violação de domicílio diz o seguinte, olha, você violar um domicílio para cumprir mandado de prisão, para efetuar uma prisão, não é crime. Então, já é uma exceção. Como é que eu tenho uma garantia constitucional e que não é um crime nesse caso? Que em regra seria um crime. Então, o próprio código penal já trata assim, ele não fala só de prisão, ele fala prisão ou outra diligência. Qual outra diligência? Ora, qualquer diligência que por sua natureza eu precise ingressar no domicílio. Como condução coercitiva. Para o penal é fácil a gente entender que condução coercitiva no processo penal eu não preciso ter a ordem de derrubamento. inocível. Por analogia, da mesma forma. Eu estou cerceando o direito da liberdade de alguém, o direito temporário de liberdade. Sim. Você já foi intimado para comparecer a uma audiência. Você desobedeceu uma ordem judicial e o juiz fala conduza de forma forçada. Eu devo entender que isso, por analogia, já está implícito no mandato. Sim. Ora, vá na residência da pessoa, chegue lá e traga ela para cá, para a audiência, por exemplo, de forma forçada. mas não entrem na sua residência, não faz sentido. Isso já foi feito, a pessoa já foi intimada. Pois é, então por analogia, a gente aplica também, é o nosso entendimento que se deve aplicar para a condução coercitiva no âmbito civil. Certo. Na condução, pode gerar aí uma dúvida, que é importante falar, assim como a gente está fazendo analogia da condução com a prisão, já que existe o cerceamento provisório da liberdade, alguns podem dizer, não, então eu prefiro comparar com a busca e a apreensão de pessoas, porque na busca e a apreensão de pessoas, você precisa ingressar na residência para aprender, geralmente o incapaz, só que na busca e a apreensão eu preciso pedir autorização para o juiz, expressa derrombamento. Mas veja, aí é uma outra natureza, a busca e a apreensão de pessoas, ela não trata de cerceamento de liberdade, a finalidade é outra, então não parece se encaixar muito bem, o ideal é comparar mesmo com uma prisão. E aí, em resumo dessa história todinha que a gente está falando aqui, quando é que eu preciso pedir para o juiz que ele determine o arrombamento? Quando a lei diz, penhora e busca e apreensão civil. No resto, está implícito, ou eu aplico por analogia, ou está expresso na própria legislação penal ou civil, no caso do despejo, que você deve, proceder ao arrombamento. Agora é o seguinte, a gente não chega a meter no pé na porta. A gente tem todos os cuidados e evita sempre ao máximo, é preciso de muito bom senso nessa hora, até para você evitar conflito, evitar desentendimentos, até agressões. Então, cabe ao oficial de justiça ter esse bom senso de saber a hora de realizar um ato dessa forma. E eu sempre digo o seguinte, na dúvida, se você trabalha diretamente com o magistrado, conversa com ele, trata, veja qual é o entendimento do seu magistrado, mas não simplesmente pergunte, doutor, posso arrombar ou não posso? Leve essas informações para ele, porque o próprio magistrado, como ele não operacionaliza isso, ele pode não ter ainda formado esse entendimento, ele pode não ter parado para pensar nesses pequenos detalhes. A gente é que tem que trazer isso para ele, ele vai ponderar e provavelmente ele vai seguir o entendimento nesse sentido que é o mais equilibrado. Agora, se você trabalha numa central de mandatos, onde você tem 50, 100, 200 oficiais de justiça e você não tem um contato direto com o juiz, aí complica um pouco mais. Nesse caso, a melhor solução é você ter uma conversa com a corrigidoria, pedir um esclarecimento da corrigidoria, pode ser através da central de mandatos, do sindicato, para que isso fique sedimentado e a gente tenha maior segurança. Mas, se não houver nenhuma regulamentação, eu digo com alguma segurança que esse posicionamento que a gente colocou aqui tem um bom embasamento jurídico. E ainda tem alguns outros tipos de mandados que, por sua natureza, também a gente para e pensa. Eu tenho um mandado de avaliação ou um mandado de constatação. O oficial de justiça, chegue lá e veja, observe, constate, X, Y, vá naquele endereço e traga uma informação de lá para mim. É um mandado de constatação. E aí? Bato na porta, a pessoa me recebe e fala, você não vai entrar aqui, eu estou no domicílio dela. O que eu faço? Dou uma ombrada, rombo, entro de forma forçada, está implícito no mandado. Cara, é um mandado de avaliação. Eu não estou cerceando o direito de ninguém, eu não vou prender ninguém. Eu posso entender isso de forma análoga à penhora. Eu tive ali a objeção da pessoa. Não, oficial, eu não quero que você entre na minha residência. mas eu sou oficial de justiça, estou aqui com o mandado de avaliação, existe um processo assim. Tudo bem, ótimo, mas eu não quero que você entre na minha residência. Nesse caso, eu não tenho uma ordem de arrombamento, uma ordem forçada, nem mesmo implícita. Sim. Nesse caso, eu faço uma analogia com o mandado de penhora, recuo e relato isso para o juiz. Se o juiz analisar e entender que eu devo forçar, aí sim, ele vai expedir uma ordem de avaliação com uma ordem explícita de arrombamento. E você volta lá e mostra para a pessoa. Aí eu volto lá, explico, olha, eu estou inclusive aqui com uma ordem de arrombamento ao seu domicílio. E aí ela vai considerar, vou explicar, ordem forçada, policial, etc. Então, eu posso aplicar isso, só que eu não devo exceder a minha autoridade, mas para isso eu preciso entender um pouco dessas questões. E se nesse momento mesmo que você mostre que está lá com a ordem de arrombamento a pessoa ainda trava e dizer que você resista. Isso. Eu vou tentar todas as formas de convencê-la e entra um pouco do bom senso do jogo de cintura do oficial, entra um pouco de mediação de conflitos, antecipação, conhecimento e para eu conversar com a pessoa, de explicar a natureza do mandado, o juiz tomou aquela decisão, não foi à toa, então, eu sou o Estado batendo na porta da pessoa com ordem de arrombamento, claro que eu não preciso chegar chutando a porta, vou conversar, explicar, dizer para ela as consequências e mesmo assim, se ela colocar um obstáculo e depois de tudo isso eu não conseguir, fatalmente, eu vou requerer força pública e vou proceder ao ingresso forçado. Se a pessoa ainda assim tentar resistir, aí eu vou em ordem de prisão, etc, etc. Claro, mas antes disso eu vou dar todas as advertências e tentar resolver isso de forma pacífica, para não criar ali uma objeção. E o trabalho do oficial de justiça ele fica delicado nesse momento. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estava comandado de busca e apreensão de veículos e nós temos um provimento aqui no nosso Estado que diz o seguinte, para busca e apreensão de veículo você aguarde que o depositário entre em contato com você, diga a localização do veículo, providencie, enfim, todas as formas para remoção, para apreensão, etc. O depositário assim fez, agendamos a data e eu tinha algumas diligências a mais para fazer mas no dia e hora combinado eu cheguei no local nesse dia sem força pública por hora e eu cheguei lá no endereço o depositário estava lá toquei a campainha bati na porta fiquei lá um tempão cinco minutos dez minutos e ninguém me respondia ninguém me atendia aí o depositário você não falou para mim que o veículo já estava aqui que as pessoas estavam em casa para eu não perder minha diligência, né? Não Daniel as pessoas estão aqui eu deixei uma pessoa aqui vigiando alguma coisa assim eu, tá bom vamos esperar mais um pouquinho mais uma vez um pouco de consenso esperamos mais uns dez minutos quinze minutos nada depositário olha, eu tenho algumas outras diligências para fazer eu vou fazer algumas outras diligências se a pessoa que voltar você me liga você me informa que eu retorno Daniel, olha a maioria dos oficiais nessa hora a maioria dos oficiais que trabalham comigo ele já chama a polícia a gente arromba você não tem a ordem de arrombamento no mandado? eu falei, de fato eu tenho mas eu não preciso proceder o arrombamento agora porque pode ser que a pessoa não esteja em casa sim é natural entender isso então eu vou fazer mais algumas diligências na minha região aqui se a pessoa voltar ou se você perceber algum outro movimento na casa você me liga que eu retorno e eu fiz uma outra diligência fiz outra inclusive uma outra apreensão de um outro veículo e ele me ligou Daniel, ó entrou agora um rapaz de bicicleta ele ficou três minutos lá dentro e saiu eu, tá bom mas você percebeu se tem alguém dentro da casa olha, eu acho que tem eu acho não é suficiente ainda pra eu usando o meu bom senso proceder o arrombamento não lhe deu certeza, né? não lhe deu certeza olha, eu vou fazer mais algumas outras diligências e antes de terminar minha tarde de trabalho eu te ligo e você me diz terminei lá minhas diligências antes de eu terminar o dia eu passei o endereço era caminho e aí? Daniel, olha eu acho que a pessoa mora lá nos fundos não tá escutando vamos chamar a polícia e eu percebi que ele tava fazendo isso porque o depositário ele trabalha pro banco e a natureza do trabalho deles eles são comissionados por cada carro por cada veículo que eles conseguem ajudar a apreensão ele tá muito preocupado com as consequências sociais ali, né? o objetivo dele é fazer a apreensão entregar o veículo ao banco e ter a comissão dele entendi esse é o trabalho dos depositários nada de errada com isso mas o objetivo dele é um o nosso objetivo é fazer isso com toda a cautela porém cumprir a ordem e eu percebi ele ansioso não, peraí eu ainda não tenho elementos pra isso vizinho, vizinho, vizinho ninguém me deu certeza cara, resumindo nessa conversa ali eu esperei mais um pouquinho e aí a gente avista uma senhora duas pessoas chegando e aí eram as moradoras da casa quando elas chegavam se aproximaram eu me identifiquei expliquei de que se tratava ela nos convidou pra entrar aí eu percebi que era uma senhora já idosa e a filha dela também já a maior de idade e expliquei pra ela de que se tratava e ela começou a chorar o carro tava ali eu já tinha verificado a placa e ela me falou o seguinte Daniel esse carro era do meu marido que faleceu há um mês e eu tava com uma apreensão pro veículo dela Daniel essa é a última lembrança material que eu tenho do meu marido vocês vão levar o senhor é uma ordem judicial etc etc eu entendo o seu sentimento mas eu preciso cumprir a ordem e assim eu cumpri imagina se eu tivesse arrombado a casa dela levado a polícia levado o carro embora e quando ela chegasse na casa dela não entenderia o que aconteceu imagina o transtorno psicológico que eu poderia ter causado na senhora até ela entender o que aconteceu e mesmo que entenda e mesmo que entenda a última lembrança material do marido isso tem um sentimento tem um peso eu tô com uma ordem judicial e eu devo cumprir agora a que custas de repente eu vou ali meio na intuição do depositário é mesmo né a maioria dos oficiais arromba vamos fazer também peraí peraí analise um pouco um pouco de bom senso será que a pessoa realmente está em casa será que ela está de má fé está me ouvindo e não está querendo abrir a porta gente pergunta pro vizinho os vizinhos vão lhe dizer tem dúvida segura um pouco volta no outro dia depositário ó eu não tô convicto que a pessoa tá aqui e a gente levou o carro delas o judiciário levou o carro delas entreguei pro depositário que seguiu lá os procedimentos dele e a senhora chorando e me agradecendo me agradecendo obrigado por não ter feito dessa forma e por conversar comigo porque agora eu entendi olha a diferença pois é tá porém se eu tô com a ordem e deixo de fazer uma obrigação que é minha eu posso incorrer em algumas penalidades quais seriam essas penalidades que o Mauro vai responder pra gente mas aí na verdade tanto nesse caso que o Daniel contou agora se ele deixa de cumprir digamos que ele tivesse se sensibilizado de tal maneira que ele resolvesse não cumprir aquele mandado e certificar e devolver ele pode responder por isso pode responder civilmente por algum tipo de prejuízo pode responder administrativamente por não ter cumprido a ordem pode recair até em uma improvidade administrativa ou deixar de cumprir o seu ofício mas a questão é todas essas ações ou omissões do oficial de justiça se estiverem em desacordo com a lei com o procedimento elas podem resultar em consequências graves grande parte delas inclusive na perda do cargo tá a improbidade administrativa pode resultar na perda uma responsabilidade funcional um crime de violação ou de abuso de autoridade também tá ligado a violação do domicílio tudo isso pode acarretar na perda do cargo a improbidade mesmo ela pode te dar uma multa aí de 100 vezes o seu salário enfim que é isso mas não é só isso a gente não tá preocupado só com a penalidade a gente tá preocupado com a consequência do nosso ato com o prejuízo que a gente pode causar a alguém e com a efetividade no cumprimento do mandado enfim tanto a ação quanto a omissão do oficial de justiça pode resultar em consequências bem desagradáveis a gente já conversou sobre penalidades consequências a gente já se aprofundou bastante nesse assunto e um outro vídeo que a gente debateu bastante tem um cardzinho aqui em cima que se você quiser saber um pouco mais de detalhes sobre penalidade por ação por omissão quais são as consequências dá um clique lá que você vai assistir esse outro vídeo pra gente não ficar repetitivo aqui tá bom nós falamos aqui então sobre domicílio ordem de arrombamento ingresso forçado as consequências de fazer ou não fazer penalidades e o objetivo desse vídeo é deixar vocês tranquilos e conscientes da sua dirigência e não ser surpreendidos na hora da dirigência que tiver na porta no endereço da pessoa e em função da reação da pessoa você não saber o que fazer então a nossa ideia aqui é tentar esclarecer nos detalhes e o oficial de justiça é uma autoridade representa o estado porém eu devo ter cautela e devo ter o conhecimento da lei pra eu saber exatamente o que fazer em cada momento então o oficial ele deve cumprir o seu mandado ordem judicial deve saber também quando recuar e deve ter cautela sempre que for ou avançar ou recuar e quando for deixar de cumprir uma ordem justificar colocar ali as razões os argumentos pelas quais ele deixou de cumprir aquela ordem e pedir uma manifestação do juiz e não simplesmente deixar de cumprir a ordem porque não sabe o que fazer mas de repente se você de fato não sabe o que fazer recua dá uma estudada no assunto e volta é a sua missão cumprir aquela ordem naquele mandato retornar em outra oportunidade seguro do que fazer com segurança com segurança no que fazer e sempre usando bom senso se você teve algum obstáculo primeiro tente aplicar um pouco da mediação de conflito mesmo que você seja uma autoridade apresentou seu distintivo se identificou ordem de entrada forçada calma não é porque você tem uma ordem de entrada forçada que você vai chegar na ombrada derrubando porta calma converse com a pessoa tente esclarecer pra pessoa explica as consequências fala um pouco da legislação e se mesmo assim não der certo você convicto do que deve fazer você toma as providências mas sempre buscando bom senso e lembrando dê efetividade eu cumprimento a sua ordem mesmo que a efetividade seja deixo de cumprir e devolvo pra futura decisão do juiz eu acho que as palavras que resumem tudo isso são bom senso e conhecimento bom então depois de todo esse papo finalizamos o vídeo de hoje e se você tiver uma opinião diferente da gente ou alguma dúvida em específico comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo encontro e não se esqueça eu sou o Caetano Alves e aí posso perguntar? ah perguntei pra falar qualquer coisa menino o cara tá muito bom hoje tá todo mundo muito braga 12 e também a área a área é uma p*** peraí por favor Luana coloca isso no making of por favor a área é uma p*** então se a gente pensar nisso tudo tanto nas penalidades não esquece essa parte não pensar em p*** nenhuma já falei demais não esquece de nada a cadeira ruim da bexiga calhar tem coragem não ai botar uma almofada aqui atrás como os lares desvirtuados locais e pontos de comércio clandestinos de drogas p*** Cleiton desvirtuosos eu devia dar mais ênfase foi muito bom casa da luz vermelha sejam todos bem vindos hoje eu acertei de primeiro eu decorei o texto é que também é tema pra outro assunto cara que esse bicho aprendeu com o William Bonner pode botar até uma legendinha um arroba aqui no por favor pra galera se ligar que é Cleiton sigam-me tá muito massa eu tô curtindo mas dê um like dê um like todos digam-me também inscreva-se no canal